Oi Boris, tudo bem com vocês? Bora começar nosso primeiro vlog de 2021, porém o último de 2020, porque estou no passado, estou no ano passado Vamos começar nosso vlog de Réveillon, hoje é quarta-feira, dia 30, é isso produção? Dia 30, essa meia é 31, hoje só pode ser dia 30 E já estamos no Carros, Maria Gasolina, não é gente, a gente está indo até Campinas para buscar champanhe para a nossa festinha, festinha não né, para a nossa reunião de família Que vamos ficar em casa nós, minha cunhada com a família, a minha amiga Dani, que vem de São Paulo, de São Paulo não, a gente está em Sirica E aí acho que a Dada é uma amiga nossa só, então vai ser bem tipo, só a gente que está toda semana praticamente junto E vamos fazer um negocinho, a Dani não quis vir por questão de segurança e tudo mais, ela preferiu não vir agora Então acho que ela vem só lá no final de janeiro E a gente vai fazer uma comidinha, na verdade nem comida, ontem eu e Marcelinho, ontem batemos o martelo E a gente vai fazer um... o que é mesmo? Ah louca, petisco Porque ao invés de ficar fazendo mundaréu de comida e sobra comida e não sei o que, a gente vai fazer uns petiscos, uns salgados Encomender a maior parte das coisas para poder ficar off Porque todo o Réveillon, todo o Natal, a pessoa fica na função né Então vou só montar um coisinho bonitinho lá Aí comendei coxinha, bolinha de queijo, sanduíche de metro, uma quiche e é isso aí que nós vamos ter para comer Fiz o antipasso de berinjela, aí no dia primeiro provavelmente a gente vai fazer um churrasquinho Então vou juntar tudo nesse vlog, tá, com vocês Porque assim fica um tempo legal de vídeo e é isso gente Se você é novo ou nova no canal, promete, se inscreve 2021 promete, vai ser um ano muito legal de mudança, né mozi? Vamos para o PNV e tudo mais E é isso, agora estão, agora estão, agora estamos indo então lá para Campinas pegar nossas champas na Jolimol E vem comigo, bora acompanhar tudo aí Chegando aqui na Jolimol, meu povo Pegar uma champa, Mara Moscatel deles é tudo Olha que delícia Caixinha de Moscatel Mara para fazer o brinde do Réveillon E partiu, tem muita coisa para resolver ainda Paradinha no Subway para almoçar Estou com saudade com esse Subway A Serinha está lá pedindo dele, grande esse Subway aqui de americano Vai matar a vontade Vai matar a vontade, Amadinha? Nossa, faz tempo que eu estou morrendo de vontade Gente, tem dias que a gente passa aqui na frente dessa loja Como chama a loja? Torricelli? É, Torricelli E eu estou apaixonado naquele quadro ali E aí hoje eu resolvi parar aqui para perguntar o valor Vamos descobrir juntos o valor Se é acessível ou se é fora de cogitação Ele é maravilhoso, gente Estou apaixonado nesse quadro É, talvez ele seja um pouquinho grande Mas não vamos descobrir o preço Gente, então A loja estava meio, tipo Vazia, vazia, assim Mas Sei lá Tudo fechado e tal Entrei, perguntei Só que ele é realmente muito grande Quando eu vi de perto Eu assustei, assim, um pouco Aquele custa R$3, R$400 É meio Bem boido, né Mas é uma obra de arte Bem bonito Mas aquele não cabe Teria que ser um menor Ela falou que dá até para encomendar Depois, uma para frente Eu vejo a medida certinho Mas com certeza Vou querer algo nessa vibe Assim, né, moza? Uhum O Marcelinho também gostou Mas não esse, né? Um baratinho Menorzinho Mais simplinho E, bom Agora vamos pegar uns picolés Pegar a Chloe E partir o chácara Agora é o lugar que o Marcelinho Fica feliz Pegando sorfetinhos Que estão real, gente E tem vários gostosos Ó, louco O que que é isso? Vejo fácil Tudo e juva Eu quero de morango Não tem morango? Morango, acho que só aquele lá Amei esse negocinho aqui Vai ser aquele daqui Bom Só que é bem mais barato R$6 a caixinha Uma delicinha, né? Uhum Compramos alguns Para deixar lá Muito bom Chloe Quem é que Quem é que foi E está toda de Réveillon Que voltou do pet Toda Réveillon Está até de ladinho Ah, gente Eu não dou conta Não dou conta De chineném cheirojo Hein, amorzinho? Nossa, eu estava ali Editando meu vídeo de hoje Gente Está um calor Mas um calor, meu povo Que assim Que eles estão dentro da piscina Acho que eu vou mudar Meu office para lá Entendeu? Fazer um computador A prova d'água Mas já vai chover, ó Já já A chuva vem Vou mostrar a piscina Como está limpinha Olha que beleza Limpinha Para a gente curtir Final de semana Que delícia Vontade Super limpinha Tem um copo ali Mas sabe se Deus De onde surgiu esse copo Mas enfim Acho que o Marco Ainda vai terminar De aspirar depois E agora, meu povo Deixei lá Cuidado da minha roupa Tem um monte de roupa ali Para guardar Eu tomei um banho Não parece, né? Que eu estou sempre De camiseta preta Mas tomei um banho Nossa, o ventilador Está bem aqui E já fiz jantinha Para nós Daqui a pouco As visitas chegam Aí adjantei a comida Ó, então temos um arrozinho Fresquinho E Um fricassê de frango Delícia Que é só gratinar Depois Tudo pronto Trouxe a Dani A tia Mi Para ver o AP E ó O gesso da sala Está acontecendo Olha a tua biquinha ali Gente Agora sim, hein Agora eu vi vantagem Aqui já está O piso sentadinho Muito bom Gente, a gente foi pegar As comidas e tal Deixa eu mostrar para vocês O que nós encomendamos E o que eu estou fazendo Mais uma vez No Mariara A gente estava bombando Todo mundo resolveu Encomendar a coisa Então temos Dois sanduíches de metro Temos Bolinhos de queijo O que mais? O que mais? Coxinha Tem uma quiche de alho poró E uma torta de palmito Hum Fora o que A Dada e tal Vão trazer Aí eu estou fazendo Uns enroladinhos aqui Gente Isso fica uma delícia Pastrame Ou picanha da fumada Pode escolher Aqui não tinha picanha Estou fazendo pastrame Vai para um pouquinho De catupiry E uma rúcula Fica muito gostoso Gente Aí você chega na sala Se depara com isso Entendeu? Cabelinho Leila Mãos Unhas Hidratação Agora vamos fazer Máscara na cara também Olha que graça Amores Todo mundo fazendo Máscara Duda também Estou fazendo A de glicólico Que eu adoro Que dá uma Iluminada na pele Máscara 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 Olha lá, Dona Maria arrasou Olha lá longe Bem lá longe E aí meu povo Feliz dia primeiro do ano Feliz 2021 E nós já estamos aqui na função Nós estamos atrás de algum lugar aberto Para comprar linguiça E os negócios para o churrasco que a gente esqueceu Burros né Mas enfim, ontem foi super gostoso A comida se perdeu e tal Mas a gente já tinha programado Fazer o churrasco hoje E aí a gente só comprou carne Esquecendo de linguiça, esquecendo das coisas e tudo Então a gente vai ver se a linguiçaria ali está aberta para comprar Infelizmente o sol aparentemente não vai dar as caras mesmo Mas a gente vai ficar lá né Tem um cooler cheio de cerveja E aí Marcelo? Nossa, tem a Jolimão ainda que ninguém tomou Quer dizer, tomou sim A Nanda tomou várias, mas ainda tem Eu estourei uma A Nanda acho que tomou quatro garrafas É louca, imagina, tem quatro garrafas lá É da Marcia Tem quatro garrafas lá na geladeira Tem? Tem Multiplicou então Enfim Vai ser mara hoje de novo Vou jogar alguma coisa Vamos brincar E ver se é legal Sabado por aqui, mores Estamos arrumando umas coisinhas aqui para fazer churrasco Agora à noite E a gente vai fazer cupim Ontem a gente fez Acabei não mostrando Só que eu só tinha cupim pequenininho Então eu vou fazer três Aí eu vou mostrar para vocês como eu faço Já fiz um aqui E a gente faz no bafo Fica tipo umas quatro horas Fica maravilhoso E aí eu vou temperar aqui para mostrar para vocês Ó, então vamos lá Alho Desidratado Coloca um tico Coloca dos dois lados, tá? Só que eu estou com uma mão só Então eu vou fazer um pouco aqui para vocês verem Lemon pepper Se quiser botar só sal Também funciona, viu minha gente? Mas é que ontem eu fiz temperadinho assim Ficou uma delícia Fez sucesso Acabou E era um cupimzão desse tamanho Assim, ó E acabou Aí eu vou colocar chimichurri E salzinho Esse sal aqui é aquele de Parrilha que é mais fraquinho E eu estou rouco, né? Claramente Maravilha Um pouquinho de sal E um pouquinho de shoyu E fica também muito gostoso Aí, ó O lance é Embrulhar bem no celofane Depois no papel alumínio E aí churrasqueira na parte do bafo Dá para fazer no forno também, tá? Só que demora Tem que ficar uma peça pequena assim Umas três horas Uma grandona A gente deixou aquele dia seis horas E ficou espetacular Tá rolando imagem e ação aqui Um fiasco Tá, vamos lá, gente Vamos ver As límicas de Daniel Nossa Que imagem não tá Caiu sem querer, mãe Engasgada Não pode dar Engolir Engolir Você não pode falar Vai de novo Vai de novo Nossa Eles são o mesmo Golou Gagota Viu? Vai pular? Já caiu Pizar Pizar Basta Pizar 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 Acabou a usar Pizar Gagota Caiu já Apoiar 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 Pose Escorar Escorar Boa Três poses Ele fez dez você sabe porque ele fez a atenção Caiu tudo Coração Tchauzinho Coração Amor Amor Calma Calma que eu vou tirar tudo de novo Calma aí Calma aí Diz alguma na século Coração Forte É o objeto que meu fazendo Corcido Cor Cor Cora Coração Coração Cora Partido Amor Torcedor Time É É Caixão Coração Futebol Desapurra Coração Fusano Isopor Calar o isopor Limpar o isopor Limpar a garrafa Gelo Gelo Raspar gelo Raspador de gelo Raspadinha 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 Roupa da Dani Limpar Vai Enxaguar gelo Não foi Vai pra onde Raspadinha 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 Juiz Mê Martelo Juiz Julgamento Tribunal Raspadinha 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 Bateu o martelo Ah, mano Não bateu O que que era? Amortecedor Ah, não Porra, planta Putinha mania 6 horas se passaram A gente ficou jogando e tal Olha isso Olha isso Fica muito bom, gente Cutuca também Vai, menino chato E o cheiro? E o cheiro? Eu sinto muito pra quem não tá comendo isso Porque a gente vai comer Vocês não, mas a gente vai Nossa, chora Chora nesse lanche, Mores Faltou um queijinho só Socorro Domingou, meu povo Nossa senhora, o sol tá torando lá fora Fazendo um arrozinho aqui Pra gente fazer um churras Delicinha Tô fazendo aquele arroz mexicano Que eu fiz na noite do mexicano Que fica tão gostoso E chegamos ao fim Do nosso réveillon Hoje é segunda-feira Primeiro dia do ano Já estou gravando um vlog pra vocês Pra começar, né Nossa rotina novamente Eu preciso arranjar um apoio de celular Porque ficar segurando assim é tão ruim Gente, já adianto que eu sei que o vídeo não ficou longo Mas esses dias eu realmente precisava Dedicar pra mim mesmo Sabe? Eu queria aproveitar aqui Queria aproveitar a presença das pessoas que estavam aqui Queria me dedicar às coisas que a gente tava fazendo aqui Então a gente ficou jogando A gente fez comida Tomamos bons drinks E é gostoso, né? Poder descansar E tudo mais Então já peço desculpas de antemão Mas espero que vocês entendam também Eu sei que assim Muita gente quer vídeo longo e tudo mais Mas eu também preciso do meu momento, né? Tipo Não é sempre que a gente tá Disposto a ficar gravando toda hora E expondo as pessoas também, né? Muita gente não gosta Então eu preferi Gravei um pouquinho Óbvio Mas preferi me dedicar aqui Às coisas que estavam acontecendo Mas Quero Deixar aqui Um recadinho pra vocês Que 2021 seja um ano muito melhor Que a gente tenha muito mais Boas notícias do que mais Que a gente tenha finalmente A notícia de que a vacina tá Disponível pra todo mundo E que Tudo isso vai acabar logo Enfim, né? Que a gente consiga ter Sempre pensamento positivo E Se Deus quiser Tudo isso vai acabar em breve Que 2021 traga muita prosperidade Traga muito amor Traga muita saúde Traga dinheiro também Que é bom, né? Um dinheiro em bolso Traga realizações Profissionais Na vida pessoal Enfim Depende do que você quiser Que a gente consiga Realizar muitos dos nossos sonhos Das nossas metas E Enfim Que seja um ano repleto De realizações mesmo É O que eu Quero muito Que É o que eu desejo Pra todos vocês Quero agradecer Toda a parceria em 2020 E que a gente continue Aqui juntinhos Em 2021 Quem sabe Esse ano aí Arruma meio milhão Né? Vamos bater Esses 500 mil Esse ano juntinhos Que tal? E é isso Já estou gravando Nosso primeiro vlog De 2021 Essa semana Voltaremos Com a programação normal De vídeo Todos os dias E é isso Tá bom? Então Fiquem bem E amanhã Nós estamos aqui de volta Beijo Tchau 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 Tchau